Olá pessoal, vamos fazer a dica dessa folha, gente. Olha só como ela ficou. Vamos ver que tinta usar, gente? A primeira tinta é o verde oliva. Você vai pintar até a metade dela. Tô usando pincel número 20, aparado da condo, tá? Ó, você pinta. E a outra metade você entra com, ó. Ó, você já entra com o azul petróleo, pessoal. Só que assim, você vai, coloca e esfuma bastante. Pra quê? Pra uma tinta misturar com a outra. Depois você vem com essa corzinha aqui, ó, verde e soft. Vai dividir a folha no meio. Olha só. Folha no meio. Aí você vai, puxa. Tá vendo? Aí aqui, ó, puxou de dentro pra fora. Aí o outro lado é de fora pra dentro. Aqui usei três cores de tinta. Ficou desse jeito a nossa folha, gente. Aí aqui, ó, você pode colocar uma dobrinha nessa folha, pessoal. E é isso. E combinou com o azul das hortências, gente. Segue pra gente pintar a hortência junto, tá bom? Essa aqui eu acabei de finalizar, tá? E aí a gente vai pintar junto a essa daqui, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.